Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para diferenciar umas das outras. No ar, o Roteiro Espírita. Olá, gente amiga, gente querida sintonizada na TV Nova Luz. A maior caridade que se pode prestar ao Espiritismo é a sua divulgação. Por isso, estamos iniciando o Roteiro Espírita dessa semana. Um espaço em que você pode divulgar o seu evento, a sua atividade, as atividades da sua região. Mande agora pelo seu WhatsApp o número 021-99474-2335. Vamos conferir o que vem chegando por aí. Em comemoração ao seu 14º aniversário, o Centro Espírita Luiz Sérgio traz para você o Grupo Bem Mais de Seis. Robson Ribeiro e Ana Cláudia Bittencourt. 28 de maio, 5 da tarde, na Travessa da Fontinha 20, em Bento Ribeiro. O Grupo Cristão Espírita Lar de Maria convida a todos para a palestra A Força do Pensamento e da Vontade, com o palestrante Márcio Pontes. 24 de maio, às 19 horas. O Grupo Cristão Espírita Lar de Maria fica na rua Frederico de Castro Pereira, 420 Nova Iguaçu. O expositor Glaugeston realiza a palestra com o tema Quando a Morte Se Apaixonou Pela Vida. Será no dia 27 de maio, às 4 da tarde, no Centro Espírita de Valença, que fica na Praça 15 de Novembro, 632, no Centro de Valença. A Cruzada Espírita Suburbana traz para você o show com a Natasha Mequena. Será no dia 28 de maio, às 3 da tarde, com venda antecipada e limitada. Ingressos a R$ 15,00. A Cruzada Espírita Suburbana fica na rua Belquis, 542, em Coelho da Rocha. Informações 98142 0579. Venha participar da Caravana Emmanuel. Será por Uberaba, Araxá, Sacramento, Belo Horizonte e Pedro Leopoldo. Saída 7 de setembro, 9 da manhã. Retorno dia 12, às 8 da manhã. O pacote conta com ônibus, 4 diárias de hotel, café da manhã e almoço. A promoção é da Obra Social Emmanuel. Para mais informações, ligue 993477433 ou 99605 2054. Venha com a gente na Viagem do Amor 2017. Caravana Emmanuel. No mês de maio, o Gema convida você para o 15º aniversário do Grupo de Apoa Espírita Rosângela Lima, com o ciclo de palestras, às 8 da noite. Dia 24, Iara Amorim. E no dia 31, Carlinhos Conceição. O Gema, Grupo Espírita Mestre de Amor, fica na rua Martins Torres, 479 Santa Rosa, Niterói. Mais informações, ligue 2612 0582. Muito bem, estamos de volta depois de ficarmos por dentro dos eventos, hein? E olha só quem está conosco aqui, Tiago Brito. Um prazer muito grande recebê-lo em nosso programa. Ele que já esteve aqui na semana passada. Tiago, diga para a gente, você é um trabalhador da doutrina espírita, viaja pelos quatro cantos, não só do Rio, mas pelo Brasil inteiro. E o que te motiva a ser um trabalhador espírita dessa maneira que você é hoje? Me motiva a conseguir chegar pelo menos 50% do que é o Roberto Dutra e também me tornar uma pessoa melhor. Então, quando eu chegar perto do que você já é, Betão, eu vou ficar feliz. Mas eu preciso muito me melhorar. Todos nós, inclusive, gostaria de ser metade do que é você também. Não no peso e tamanho. Tiago, você, além da música, você trabalha com jovens, né? O que você faz na sua casa espírita mesmo? Então, a gente trabalha com jovens na casa espírita, também com as crianças, porque eu penso que as casas precisam se preocupar mais com essas faixas etárias, em atrair mais os jovens, essa alegria dos jovens, essa energia dos jovens. E que aqui no Roteiro Espírita, Betão, possam ter mais eventos convidando e atraindo esses jovens para o movimento espírita. Esse mês de maio realiza-se também uma gincana do amor e da caridade. São as mocidades lá de Nova Iguaçu, a nossa região. Um abraço para o pessoal tudo. Alô, Jovian, alô, Suelen, Clarissa, Laísa. Pessoal muito legal que participa conosco no Movimento Espírita de Nova Iguaçu. E tem um programa aqui na TV Nova Luz. Conta para a gente. Ah, é o Galera Espírita. Pessoal, fica ligado, prestigia. Está lá no canal do YouTube. Quer dizer, aqui no canal do YouTube da TV Nova Luz, dá uma olhadinha no Galera Espírita, que está bem legal essa nova temporada. A temporada conta com participações especiais. Quem está lá junto com você, Tiago? É, a gente tem novos apresentadores. A gente tem o Fábio Diluc e o Sidney Grillo, do canal Amigos da Luz. A gente tem Rosália Romão, do Grupo que Atua. A gente tem o Paulo Piaciesi, a Bianca Guimarães e euzinho. Galera de peso, vamos ao musical com ele, com o Tiago Brito. E daqui a pouco estamos de volta. Vasos sujos, defeituosos, guardados, escondidos, sem uso. Vem, ó Pai, nos restaura e torna úteis, pra servir, saciar quem tem sede. Jesus falou que somos deuses e que podemos conseguir, auxiliando e armando a todos quem eu ver cair. E vou mostrar que vale a pena insistir, vir por aqui. Eu quero entrar na porta estreita, quero muito conseguir. Eu sei, eu sei, Jesus desce sobre mim. Eu sei, eu sei. Vasos sujos, defeituosos, guardados, escondidos, sem uso. Vem, ó Pai, nos restaura e torna úteis, pra servir, saciar, saciar. Jesus falou que somos deuses e que podemos conseguir, auxiliando e armando a todos quem eu ver cair. E vou mostrar que vale a pena insistir, vir por aqui. Eu quero entrar na porta estreita, quero muito conseguir. Eu sei, eu sei, Jesus desce sobre mim. Eu sei, eu sei, eu sei. Chame do nome que queira, anjos santos ou afins. Eu sei que o termo às vezes muda, mas Deus ama todos sim. E não importa a igreja, a doutrina, o país. Se praticar o amor, Deus trabalha em ti. Eu sei, eu sei, Deus não desistiu de mim. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Muito bem. Depois de ouvir esse musical com o nosso Tiago Brick, daqui a pouco estará aqui conosco novamente. Vamos mandar o seu texto, o seu cartaz, sua divulgação. WhatsApp 021-99474-2335. Daqui a pouco voltamos, vamos conferir mais eventos. O Grupo Espírita Allan Kardec realiza o seminário para trabalhadores das reuniões públicas. O seminário será dividido em dois módulos. Módulo teórico, 28 de maio, de 8h30 da manhã, às 18h. Módulo prático, dia 4 de junho, de 14h às 19h. Inscrições no site do Sexto Seu, www.sextoseu.org ou nas Casas Espíritas Adesas. O Grupo Espírita Allan Kardec fica na Rua Mirabel, 119 Piabetá. Venha participar do 8º Encontro Espírita das Casas Espíritas, no Centro Espírita Leão Deni. Será no dia 11 de junho, de 8h30 da manhã, às 13h, com o tema central, A Importância da Casa Espírita em Nossas Vidas. O Centro Espírita Leão Deni fica na Rua Abílio dos Santos, 163 Bento Ribeiro. Informações 2452 1846 ou 9986 9572. Venha participar do Almoço Beneficente, no Grupo Espírita Seara de Luz, dia 11 de junho, de 11h30 da manhã, às 15h. Convites individuais a R$ 15,00. No cardápio, espaguete a bolognesa, carne, frango ou soja, acompanhado de salada verde, refrigerante ou suco. Ah, e teremos também o bazar e a presença de Marcos Alberto de Mário para a sessão de autógrafos. O Grupo Espírita Seara de Luz fica na Rua Gruçaí, 538 Casa 2, na Penha. Informações 3439 0665. O Centro Espírita Joana de Ângeles traz para você o 8º Congresso Seja Barra, com o tema O Segredo da Felicidade, dia 6 de agosto, de 13h às 19h, com os palestrantes Divaldo Pereira Franco, Cristiane Niero, Rossandro Klingey, Sérgio Lopes e Luiz Mário Duarte. Será no Quilômetro de Vantagens Hall, no Shopping Via Parque, que fica na Avenida Ayrton Senna, 3000, barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Informações 3139 3589 ou 2148 0674. Muito bem, estamos de volta para fazer nossa parte final aqui com o nosso Thiago Brito, que gosta de brincar, é um sujeito alegre. Mas Thiago, além de trabalharmos na nossa reforma íntima, o que você acha que o trabalhador espírita deve fazer nesse momento atual que atravessa o nosso Brasil, o nosso planeta? No meu caso, em primeiro lugar, eu devo emagrecer um pouco. Mas tirando essa parte, eu acho que nós como espíritas não somos santos, não somos perfeitos, mas estamos buscando nos melhorar. Então a gente deve espalhar a esperança, paz, amor, por onde a gente passar. Espalhar a caridade na prática, a paciência, a tolerância. E aí a gente consegue construir um mundo melhor fazendo a nossa parte. Ok, Thiago, uma alegria muito grande, Thiago Brito. E vocês fiquem com Deus e até a próxima no Roteiro Espírita. Valeu, Thiago!